Nesse vídeo eu trago para vocês mais uma modelagem tendência verão 2019, nesse vestido lindíssimo que a gente vai arrasar agora, não só para o verão, mas também uma peça super indicada para as festas de final de ano. Então você está procurando aí um modelo para o Natal, para o Ano Novo, para as festas que vão acontecer agora, que todo final de ano tem muita festa. Esse é um modelo super indicado, porque ele tem esse decote V, o decote V alonga o colo da gente, ele é evazê, mas tem esse babado aí, cortado no sentido e viesado do tecido, que deu uma leveza a mais, um movimento a mais nesse vestido e ficou super charmoso. Eu fiz ele com essa manga, uma manguinha bem bonita, mas se você quiser deixar de fora essa manga e fazê-lo sem a manguinha também, ele vai ficar muito lindo. O comprimento dele é um comprimento midi, que está super em alta, o comprimento midi, e ele vai vestir bem em todas as ocasiões aí que você tiver para esse final de ano. Para fazer esse vestido eu usei esse tecido assim, que está sendo chamado de viscolinho. Nessa estampa aqui, olha, geométrica, ele está muito lindo, ele tem um ótimo caimento, apesar de ser um tecido assim mais encorpadinho, mas ele tem muito bom caimento, vai ficar ótimo para esse modelo. E a quantidade de tecido que eu vou gastar para fazer esse modelo no tamanho 38, são 2 metros de tecido. Outros tecidos que podem ser usados para esse modelo é o linha original, que vai ficar perfeito, né gente? Crepe, viscose, para quem faz um vestido mais casual, seda, cetim, até a tricoline, se você quiser arriscar fazer nesse modelo, vai ficar lindo. Agora, só lembre o seguinte, tecidos mais encorpados, esse babado, esse godê, ele vai ficar com mais volume. Tecidos mais leves, mais finos, como a seda, como o cetim, como a viscose, ele vai dar menos volume, tá bom? Então, se liga nesse detalhe aí. Eu coloquei lá no meu site o post com fotos desse modelo e acrescentei lá também a quantidade de tecido, é, que você vai precisar para fazer esse modelo do tamanho 36 ao 56. E as indicações de tecido tá tudinho, tudinho, tudinho lá no meu site pra vocês. E falando em site, quero falar com vocês que essa modelagem também já está prontinha para compra na minha loja de moldes no meu site, que é o celavila.com.br loja. Do tamanho 36 ao 56 pra tecido plano. Então, você aí, olha, que quer fazer esse vestido pra você e arrasar agora no final de ano, ou você que quer produzir peças que são tendência pro verão, é só acessar a minha loja de moldes, que é as modelagens não só desse modelo lindo, mas de tantos outros modelos já estão disponíveis para compra lá no meu site. Visita o meu site, conheça lá e qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Eu deixei aqui no box de informação o meu e-mail pra você entrar em contato comigo, tá bom? Então, vamos lá agora, pega aí o material de modelagem de vocês, vamos fazer essa modelagem. Ah, mas antes disso, né? Eu sempre esqueço. Se gostou da proposta de hoje, já clica aí no gostei, compartilha-se em todas as redes sociais de vocês. E você que chegou no meu canal por esse vídeo, aproveita e já clica aqui, se inscreva e vem fazer parte da nossa turma. Vamos lá agora! Antes da gente começar a fazer a modelagem, primeiro é preciso fazer a interpretação do modelo. Porque você interpretando o modelo, entendendo exatamente como essa modelagem será feita, a gente agiliza muito mais o processo da modelagem. Esse modelo, ele tem um decote V bem aberto, tá? Essa alça aqui dele, ele vai ter no máximo 3 centímetros, com recorte na cintura. A pence de bússi de cintura, a gente vai transferir aqui pra lateral, pra fazer essa pence que é conhecida como pence de or. Ele é com a saia Evazê, tem esse recorte aqui na frente, com o V invertido, fazendo essa pala e também com esses dois recortes nas laterais. Essa parte aqui do meio, ela vai ser cortada e raiada pra gerar um volume maior, que a gente vai cortar no sentido enviesado do tecido. Vai dar um caimento maravilhoso isso. A manga, ela tem esse mesmo recorte que foi feito na saia e também coloquei esse babadinho aqui, Godet, na manga, pra fazer assim referência com a parte da saia. As costas tem um zíper invisível no meio das costas, a saia nas costas é o mesmo modelo da frente, também com decote V nas costas. E é essa aí a interpretação do modelo. O comprimento dele é um comprimento midi, pra minha altura eu fiz com 70 centímetros, mas aí você vai conferir da base do seu pescoço até a metade da canela, que é o comprimento midi, né, qual é o comprimento do seu vestido. Pra fazer essa modelagem eu vou usar a minha base tamanho 38, do meu kit de molde base industrial para tecido plano. Esse kit de molde base, ele é do tamanho 36 ao 46 e está disponível pra compra no meu site, que é o celiavla.com.br loja. Você que quer produzir suas peças com modelagem industrial ou você que quer produzir peças pra vender, trabalhar, fabricando peças com a modelagem industrial, é só acessar o meu site. E se tiver alguma dúvida é só entrar em contato comigo pelo e-mail contato arroba celiavla.com, mas eu deixei aqui também anotadinho pra vocês no box de informação. Pra começar, trace uma linha reta, posicione a base da frente da blusa e a base da frente da saia alinhado por essa linha, fazendo assim o molde ele não vai ficar torto. Com a carretilha copiar as marcações de pence de bulso, de cintura, linha do quadril e pence da saia. A partir aqui desse ponto do ombro pra baixo, marcar o comprimento desejado pro vestido. Alinhar o esquadro pela linha do meio da frente e traçar aqui a barra. Alinhar o esquadro pela linha do quadril e traçar a lateral até a barra. Descer no meio da frente a profundidade desejada pro decote. A minha sugestão é que você comece com decote menor, se você ainda não tem certeza da profundidade que você gosta de usar. E na hora da prova, você vá diminuindo, tá? Pra mim, eu já defini que 11 centímetros é o ideal, deixei o meu com 11. Dessa ponta do ombro pra cá, entrar 3 centímetros. Posicionar a curva francesa de forma que vai fazer uma linha um pouco encurvada pra esse V. Ou se preferir, pode traçar uma linha reta também. Essa pence na lateral é conhecida como pence de or. Pra fazer essa pence, vamos traçar uma reta partindo aqui da lateral até tocar o ápice da pence da cintura. Prolongar a pence de busto até tocar o ápice da pence da cintura. Vou transportar o valor dessa pence e dessa pra essa linha aqui. Pra isso, a gente vai separar a parte da blusa da saia. Normalmente, o decote V, ele dá papo. Normalmente, quem tem muito busto, a cava dá papo. Então, antes de fazer a transferência da pence, a gente precisa fazer as pences camufladas no decote e na cava. Bem aqui no meio da cava, pra quem tem busto pequeno, busto médio, você pode entrar 1 centímetro. Agora, pra quem tem muito busto, você pode entrar aqui 2 centímetros, tá? Quem tem busto pequeno, pequeno mesmo, nem precisa fazer essa correção. Normalmente, é mais pra de busto médio pra grande. Aqui no decote, eu vou marcar o meio dele e também vou entrar 1 centímetro. Traçar uma pencezinha saindo daqui até o ápice da pence e daqui até o ápice da pence. Agora, é só transferir os valores das pences para essa nova posição dela. Pra isso, é só colocar uma lateral da pence sobre a outra. Quando a gente faz o fechamento da pence, dá uma diferença na linha aqui do traçado da cava, do decote e da cintura. E aqui também da lateral. Pra isso, a gente vai pegar a régua na lateral de cava, a cintura e retraçar. Na cava, eu vou pegar, vou posicionar aqui, olha, desse pontinho aqui e vou acertar. E o decote também, a gente posiciona a curva francesa ou a régua e traça aqui. Agora, é só cortar. Pegar um papel e colar o molde sobre ele. Vou recortar. E recortar. Pra fazer a correção da barra, eu vou dobrar essa lateral da pence sobre essa. Posicionar a régua traçando uma reta, saindo do meio da frente até a lateral. Agora, eu tenho nessa posição aqui a minha pence, que na hora de costurada, ela vai ficar assim, olha. E aqui a gente pode observar como já formou um bojo bem grandão, bem bonito aqui. Prontinha a minha frente, eu vou cortar ela uma vez na dobra do tecido. O acabamento pode ser feito em revel ou pode ser feito duplo, né? Fazendo essa parte da frente e das costas toda forrada. Pra fazer a parte das costas da blusa do vestido, pegar a base das costas, copiá-la pra outro papel com a marcação de pence. Desse ponto do ombro, entrar três centímetros, que é a mesma medida da frente. No meio das costas, conferir qual é a profundidade que você deseja pra esse decote. Confira sempre pela linha da cava, porque aqui vai passar o sutiã. Pra evitar, né, que fique deselegante aparecendo aqui, sutiã nesse vestido, tá, minha gente? Para o meu vestido, eu marquei aqui com 13 centímetros. Também eu vou fazer um decote V com a linha um pouco encurvada. Quem preferir fazer com a linha reta, não tem problema nenhum. As costas são só essas alterações. Ela vai ser cortada uma vez na dobra do tecido. Na hora de cortar, deixar margem de costura aqui, normalmente de um centímetro. Pra aplicar o zíper invisível. O acabamento, como na frente, a gente pode fazer o revel ou fazer ela dupla. Com o comprimento da saia definido, eu vou pegar a minha base aqui, olha, e vou só fazer o seguinte. Essa parte aqui do formato anatômico aqui na cintura, eu vou copiar, que eu não tinha copiado, tá? Só isso. Vou traçar uma linha reta, partindo aqui do meio da pence, até tocar a barra da saia. Eu vou cortar esse molde, separando o meio da lateral, pra transformar numa saia vazia. Esse miolo da pence é eliminado. Passar cola aqui nessa parte do que foi recortado, do meio da frente. Colar em outro papel. Pegar essa parte da lateral. Passar cola na lateral. Colá-la, unindo a parte da lateral da pence sobre a outra. Fazendo assim, essa pence é transferida aqui pra barra e gera esse volume necessário pra dar o evazer. Com a régua de alfaiate, ligar desse ponto a esse. Posicionar a régua de alfaiate aqui na cintura e refazer essa linha, porque quando fecha essa pence aqui, forma esse bico e não pode ficar assim. Agora, eu vou fazer a faixa do meio da frente. Da linha do quadril, subi 5 centímetros. Eu vou posicionar o esquadro dessa forma, que eu vou pegar esse ângulo aqui, olha. Dessa forma, ele ficou com 15 centímetros abaixo da linha do quadril. Então, se você não tiver com esse esquadro, você marca da linha do quadril 15 centímetros pra baixo e traça uma linha reta. Essa faixa dessa pala, ela vai ter 5 centímetros. Daqui pra cima, ela já está com 5. Então, é só marcar aqui na lateral 5 centímetros pra baixo. Ligar esses dois pontos com uma reta. Identifique que essa parte é o meio da frente e coloque uma setinha pra baixo. Da linha onde foi cortado, separando a parte do lado da frente, que deu aproximadamente aqui no meu tamanho 38, 12 centímetros, eu vou traçar uma reta dela até aqui na lateral, onde eu marquei da barra pra cima 10 centímetros. Nessa linha aqui, fazendo assim dessa forma, ficou daqui pra cá, no meu tamanho, 17 centímetros. Identifique que esse é o lado com uma seta para baixo. Agora, é cortar, separando as partes do molde. Nós teremos a parte de cima, que vai ser uma pala. Essa pala aqui, que vai dar esse recorte bem invertido. Essa parte aqui, que é uma parte lateral. E essa parte aqui, que vai ser o meio da frente, a gente vai raiar e transformar num godê. Identifique quem é o meio da frente em todas as partes. E aqui, nessa parte, quem é a lateral. Antes de separar a parte do lado, a gente vai pegar o esquadro, alinhar pela linha do meio da frente, traça uma linhazinha reta. Agora, pega o esquadro novamente, alinha por essa linhazinha aqui, ó, e traça essa linha que vai ser o fio do tecido. Essa parte aqui, o fio do tecido, vai ser o meio da frente, então não tem problema. A parte da pala vai ser cortada uma vez na dobra do tecido. Essa palinha que forma o V, também vai ser cortada uma vez na dobra do tecido. E essa parte da lateral vai ser cortada um par. Pra raiar o molde, traça linhas com a mesma largura. Use uma régua como referência e vai traçando as retas na largura dela. Cortar, separando essa faixinha uma da outra, mas sem separar aqui em cima. Pegar um papel, colocar por baixo e fixar esse molde todo raiado sobre o papel. E vamos separar uma faixinha da outra, uma medida de 3 a 4 centímetros. Se quiser bem mais volumoso, pode dar uma distância de até 5 centímetros. Ou a gente pode vir colando, ou pode vir fazendo igual eu estou fazendo. Vai separando, dando a distância desejada, eu estou deixando aqui com 4 centímetros. E já vim logo copiando o contorno que já adianta o trabalho. Agora é só pegar essa parte aqui de cima e copiar o contorno dela. E aqui no meio da frente também, uma linha reta, a gente traça ela. Faz isso no papel dobrado, pra esse molde aqui, ele já sair todo aberto. Então, a gente tem aqui o babado, o formato dele é esse. Esse babado, ele vai ser cortado uma vez, no sentido enviesado do tecido. Esse aqui é o fio reto. Se você tem um esquadro como esse de 45 graus, você vai alinhá-lo aqui, e vai traçar essa linha reta a 45 graus. E esse aqui vai ser o fio. Se você não tem um esquadro de 45 graus, você vai dobrar exatamente na linha do meio. Com esse ângulo aqui, olha, de 90 graus, você vai traçar aqui uma reta, formando aqui com o meio da frente o ângulo de 90 graus. Agora é só dobrar a linha do meio sobre essa, pra vincar o papel, marcando aqui o sentido do fio enviesado. A gente pode observar que o resultado é o mesmo de usar o esquadro. O esquadro é mais rápido, né? Mas, quem não tem o esquadro, vai usar esse recurso aqui. Agora eu vou fazer o traçado da parte das costas, mas o processo, gente, é o mesmo. Então, eu vou fazer de uma forma mais rápida, pra o vídeo não ficar muito longo. Então, eu vou fazer de uma forma mais rápida, A pala vai ser cortada um par, colocando no sentido da aurela, essa faixa aqui também um par, e essa aqui, lateral, também um par, observando aqui o sentido do fio do tecido. Não se esqueça de deixar a imagem de costura no meio das costas, pra aplicação do zíper invisível. Pra transformar esse babado num godê, vamos raiar o molde e fazer os mesmos espaçamentos que foi feito na frente. O processo agora é o mesmo. Pra fazer o revel das costas, a gente vai pegar o molde pronto das costas, vai copiar o contorno dele, marca na lateral 10 centímetros, no meio das costas 10 centímetros. Aqui, assim, primeiro, a gente dá uma reta de uns 3 a 4 centímetros e continua arredondado até aqui na lateral. Também vai ser cortado um par e tem que deixar margem de costura aqui no meio das costas pra pegar o zíper. Pra fazer o revel da frente, a gente vai copiar o contorno do molde pronto da frente. Como a gente tem essa parte aberta aqui da pence, a lateral, ela ficou aberta, né? Olha, ela ficou pra cá. Então, eu vou fechar aqui no molde a lateral. Vou posicioná-la aqui, olha, e vou entrar aqui, olha, esse valor de pence aqui. Também vou descer 10 centímetros na lateral pra ficar igual as costas. Aqui na frente também posso descer 10 centímetros e fazer o contorno aqui do recorte. O revel da frente vai ser cortado uma vez na dobra do tecido. Gente, então a modelagem encerra aqui. Eu espero, assim, que tenha ficado fácil pra entendimento de vocês. Se ficar alguma dúvida, deixe nos comentários. E se gostaram, né, desse conteúdo, não deixe de compartilhar nas redes sociais de vocês. Não deixe de clicar em gostei pra mim, que me ajuda muito na divulgação do meu canal. E também, né, quem quiser comprar essa modelagem prontinha, do tamanho 36 ao 56, já sabe, né? É só acessar o meu site, que é o celiavila.com.br Eu deixei aqui no box de informação o link pra vocês. E ativem aí as notificações, porque no próximo vídeo eu vou trazer pra vocês o passo a passo bem detalhado da costura. Beijo no coração. Obrigada por vocês serem ficados comigo até o final desse vídeo e até o próximo.